Olha isso daqui, Jaqueta de Rico ganha conta no Instagram com quase 200 mil seguidores, olha isso gente A Jaqueta de Rico Melquedis que foi cortada por Daiane Melo com uma faca de cozinha em A Fazenda 13 como vingança depois que ele expôs os comentários negativos que a Pioa faz sobre os outros participantes ganhou uma conta no Instagram que já acumula mais de 180 mil seguidores Nesse momento aqui 194 mil seguidores, tá aqui no Instagram da Jaqueta do Rico Oficial É o nome aqui do arroba, misericórdia Ele não tem aliados, ele não tem jaqueta, ele não tem imunidade, mas ele tem o povo Ai gente, o perfil defende que faca não é entretenimento Nas suas postagens a Jaqueta defende que o que sofreu foi humilhante Deve ser o que o Rico sofreu foi humilhante e conta que está recebendo mensagens de apoio de todo o Brasil O que aconteceu comigo foi... Ah tá, eles falam em nome da Jaqueta, entendeu? Eles falam como se fosse a Jaqueta, entendeu? Ó, o que aconteceu comigo foi inadmissível, me cortaram, me destruíram, estou despedaçada por completa Eu mereço respeito, gente Maravilhoso Ó, olá, estamos com você, Tramontina Oficial Ah, fala sério, gente A Tramontina... Meu Deus, a Tramontina postou Olá, estamos com você? Ou será que isso é uma montagem? Olha isso daqui, gente, misericórdia A cara da Daiane aqui Ó, até o momento Rico ainda não descobriu o que aconteceu Valentina Francavila e Milady Mihail esconderam a peça Bill Araújo, um dos poucos peões a ver a vestimenta destruída Sugeriu que o Alagoano vestisse uma jaqueta para a roça Mas não contou o que viu Então vamos aguardar aqui cenas dos próximos capítulos Pô, gente, não acredito que a jaqueta do Rico vai passar o meu número de seguidores aqui Eles estão com cento e quanto? Cento e... Noventa e quatro Eu estou aqui com duzentos e vinte e quatro Ainda estou com trinta mil na frente, hein? Bora se inscrever, você que está aí Não é inscrito ainda aqui do canal do Adalto Bora se inscrever porque agora virou competição, hein? Canal do Adalto e jaqueta do Rico Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti